Verão SBT, oferecimento! X-Carro Bragança, levando você a qualquer lugar, da melhor maneira. Na Maloca Pizzaria, entregamos amor, dedicação e muitas pizzas. Top Beach Sports, areia, beach tennis e saúde. Moderna granitos e móveis planejados, há 25 anos transformando ambientes com excelência. Mulher luxuosa, moda feminina, seu look perfeito para brilhar. Júnior Motos, peças e acessórios. Paragás Bragança, peça já o seu gás e água mineral com a Paragás Padre Luiz. Bela Forma Academia, a vida pede movimento. Casa das Malhas, loja de tecidos e aviamentos, sua melhor opção. Exclusiva Pax, cuidando de você e sua família. Posto e conveniência marujada, combustível de qualidade e atendimento especializado. A nossa saga pelo verão da nossa região continua e dessa vez a gente vai pegar a estrada e te levar para conhecer os principais balneários que movimentam a nossa região nesse período. Então vem com a gente, pois já está no ar mais uma edição do Verão SBT. Terceira edição do seu Verão SBT desta terceira temporada. E a nossa primeira parada do programa de hoje é aqui na comunidade de Miraselvas, que pertence ao município de Cabanema, bem pertinho também do município de Traquateu, é uma comunidade vizinha de Traquateu, podemos dizer assim. E olha, aqui a comunidade é conhecida por fazer parte da história que ligava o trem que fazia a linha de Belém Bragança. Aqui por aqui também passava esse trem, faz parte dessa história. E além disso também é banhada pelo rio Quatipuru, que é uma das belezas naturais mais importantes daqui dessa região e que reúne muitos turistas e visitantes nesse período de veraneio. E a gente vai te mostrar, vai te levar para conhecer tudo por aqui. Vem com a gente! Olha, o Balneário de Miraselvas é o ponte certo para quem procura diversão para a família e para os amigos. E é o caso do Roberto, que veio com a família lá de Paragominas aproveitar o veraneio aqui nesse balneário. Roberto, qual é a tua indicação, o teu relato para as pessoas que ainda não conheceram o balneário para virem prestigiar esse grande ponto turístico daqui da região? Cara, eu convido a galera, né, que venha conhecer o balneário de Miraselvas, tá? Tanto que venham os amigos meus de férias também de Paragominas, vêm curtir o balneário de Miraselvas. E o que é o grande diferencial aqui que te faz vir para cá aproveitar as férias no balneário? Cara, além dos amigos, é esse nível maravilhoso que nós temos aqui, né? E agora a gente está sabendo que além daqui do balneário de Miraselvas, tem outros pontos turísticos que tu vai com a tua família aproveitar esse verão. Tá, tem a Juruteu, né? E depois Salinópolis. Perfeito, esse é o Roberto, está aproveitando o verão aqui no balneário de Miraselvas e a gente vai com o Matheus Ribeiro conhecer um pouco mais sobre esse ponto turístico dessa região. E olha Gisele, o clima aqui por Miraselvas é muito bacana, atraindo gente mesmo de todos os lugares, inclusive os irmãos aqui, a Camille, a Karine e o Luiz, que estão aproveitando esse super clima de verão. Camille, o que as férias para ti representam nesse clima, nesse alto astral? Praia, praia, areia, mar. Mas antes de chegar em a Juruteu, tem que passar por Miraselvas? Com certeza, não pode passar sem passar um tempo aqui. E isso faz parte do dia a dia de vocês, do anual de vocês, porque vocês têm familiares aqui, então essa aqui é rota certa todo ano. Sim, a gente vem para cá, principalmente com a nossa família, para a gente se divertir bastante, a gente se diverte bastante aqui. Agora Luiz, saindo daqui, terminando as férias, como é que você vai falar de Miraselvas para as pessoas que ainda não conhecem esse pedaço do Pará? Miraselvas é um belo lugar, todo ano a gente está por aqui, todas as férias, a gente passa por aqui, aproveita bem o lugar, aí depois parte para o sal. Vale a pena? Vale a pena, Miraselvas é um belo lugar para se conhecer. Qual a melhor lembrança que tu vai levar daqui? Ai, estar aqui com a minha família, é a melhor coisa. E aproveitando o melhor clima de verão? Com certeza, as brincadeiras também, e dá de ver que é sempre animado, é sempre com bastante gente, também tem os jogos de verão que vai ter, da cultura. Tudo isso preenche o veraneio? Com certeza. E olha, o Bomneário de Miraselvas fica bem à beira da rodovia estadual e reúne ao seu arredor, vários bares e restaurantes que estão sempre prontos para receber os visitantes e turistas. E além dos bares e restaurantes, também há nesse perímetro, aqui no começo da comunidade, um complexo de outros estabelecimentos, como lojas de roupa, mercerias, uma prova de que o Balneário de Miraselvas, além de movimentar o turismo, também movimenta a economia da localidade. Agora a gente vai conhecer como é que está o clima esportivo em Bragança com os jogos de verão. Você, Matheus? Um dos lugares mais movimentados no verão paraense também é espaço para o esporte, lazer nas arenas da cidade e diversão para todas as idades. O esporte em si, ele agrega muito, tanto para a saúde da população, tiramos muita gente do sedentarismo e para o turismo. Hoje, praticamente, muita gente joga beat tênis. E Bragança, por ser uma cidade turística, agora temos uma praia excelente, bem melhor do que era antes. E aí, muita gente que vem de fora, vem também para jogar beat tênis. Os jogos de verão de Bragança estão presentes em mais uma temporada, com muito beat tênis e futebol na programação. Para quem pratica o esporte, é o mês mais esperado, que é o torneio de verão. A gente pratica bastante durante o ano e vem esperando o torneio justamente para praticar hoje aqui. Quem aproveitou para curtir o final de semana em Bragança não deixou de aproveitar a movimentação esportiva. E aí eu soube desse campeonato, vim para cá, participei. Não deu para ganhar, porque nem sempre a gente ganha, mas o importante é participar. Bragança, esporte e verão tem tudo a ver? Tudo a ver. Com esse clima de verão, as arenas aqui em Bragança começam a ficar bastante movimentadas, como é o caso desta aqui. Total envolvimento com o esporte e com o lazer, nessa alta estação do ano, muito aguardada pelo público local. A proposta dos jogos de verão é aproximar todos os públicos, oportunidade para quem já pratica o esporte e para quem quer curtir em forma de lazer. É uma satisfação muito grande ver o povo vir olhar a gente e praticar o esporte. A primeira etapa dos jogos de verão ocorreu nas arenas Top Beat. O empreendimento esportivo foi pioneiro na cidade nesse segmento e é um dos mais procurados. A Top Beat Esportes 1 e 2 está aqui para atender todos os clientes da melhor maneira possível e, claro, fomentando sempre o esporte, que é a nossa atividade principal. E estamos aqui contribuindo com todos, com a população e oferecendo o melhor que nós podemos de estrutura para esse pessoal aqui praticar o esporte. E o beat tênis, muito mais que isso, porque está para jogar criança, jovem, idoso, então une todas as idades em um esporte. Seja no futebol de areia, no vôlei ou no basquete, o verão é uma estação perfeita para envolver-se público no clima esportivo deste período do ano. E ter esse torneio de verão é muito importante, porque eleva o nível, a gente pode ver quem está de fora, pode prestigiar, ver os jogadores que tem na terra. A iniciativa dos Jogos de Verão é uma forma de oportunizar a participação popular. Não precisa ser um jogador profissional. A competição tem o objetivo de socialização. Apesar da nossa praia, de juroteio, nossos igarapés, nossas orlas, nossos pontos turísticos, outra coisa que chama bastante atenção o público em Bragança é o tradicional Jogos de Verão, na cidade de Bragança, aqui no Complexo Rosa Blanco. Quando você pode observar, o Complexo Rosa Blanco está lotado, todo mundo se divertindo, jogando, praticando esporte em várias modalidades, futebol de areia, vôlei de areia, basquete de rua. Então hoje é uma diversão para o esporte bragantino, a brilhantar mais o verão do nosso município. Incentivo, oportunidade e lazer. Assim como nos balneários, as arenas também são pontos de grande público nertiveraneio. Isso é muito importante porque, querendo ou não, como vocês podem perceber, é uma galatada nova que está praticando. E é um incentivo para eles, como a gente fala, em vez deles estarem fazendo outras coisas que não devem, eles sempre vêm para cá toda tarde para praticar esse esporte que todo mundo ama. A nossa segunda parada do programa de hoje é aqui no Balneário Quatipuru, que fica em Vila Fátima, município de Traquateu, a bem às margens da BR-308. O rio atração principal é o rio Quatipuru também. Depois de um intervalo, você vai conhecer mais detalhes desse ambiente. Para quem busca um bom banho de rio e descanso, aqui é o Lugar Certo. Verão SBT, oferecimento. X-Carro Bragança, levando você a qualquer lugar, da melhor maneira. Na Maloca Pizzaria, entregamos amor, dedicação e muitas pizzas. Top Beach Sports, areia, beach tennis e saúde. Moderna granitos e móveis planejados, há 25 anos transformando ambientes com excelência. Mulher luxuosa, moda feminina, seu look perfeito para brilhar. Júnior Motos, peças e acessórios. Paragás Bragança, peça já o seu gás e água mineral com a Paragás Padre Luiz. Bela Forma Academia, a vida pede movimento. Casa das Malhas, loja de tecidos e aviamentos, sua melhor opção. Exclusiva Pax, cuidando de você e sua família. Posto e conveniência marujada, combustível de qualidade e atendimento especializado. Já de volta com o seu programa de verão, nosso segundo bloco de hoje. A gente vai te levar para conhecer o Balneário de Coatipuru. Aqui a gente está nesse momento sob a ponte que fica sob o rio Coatipuru. E olha só essa vista do Balneário de Coatipuru, que fica bem às margens da BR-308. Um ponte certo para você que busca relaxar, que busca descanso e aproveitar o verão da melhor maneira. A gente vai agora lá para baixo para te mostrar as curiosidades desse local, que fica na Vila Fátima, no município de Traquateua, que é conhecido pelos municípios dos Igarapés. Essa é mais uma dica de passeio para esse vídeo. Verão, para você que acompanha o Verão SBT, um espaço amplo, com vários quiosques e espaços. O contato direto com a natureza, para quem busca, aqui é o lugar ideal. A gente bate agora um super papo com o proprietário daqui do Balneário de Coatipuru, Zimar Almeida. Seja muito bem-vindo ao Verão SBT. Compartilha com a gente desde quando surgiu o Balneário de Coatipuru. Minha filha, eu tenho uns quase 30 anos já, uns 27 anos já que a gente mexe. E aí a referência aqui com o pessoal, aqui eu não deixo ninguém entrar com bebida, se o pessoal quiser, às vezes quer trazer uma carnezinha passar. Se você mexe com a família, você quer um pouco de... Tem que ter esses cuidados, né? Tem que ter o cuidado, né? Agora, Zimar, conta pra gente como foi que começou a ideia. de montar o Balneário de Coatipuru. Como era o espaço no Inês? Porque agora são vários espaços, é bem mais amplo. Minha filha foi lá na beira da estrada, lá nós fizemos um barraquinho lá com um amigo meu. Aí um ano eu deixei ele, eu fui pra praia. Aí ele vendeu bebida fiada pros parceiros e da hora que pra cobrar, as mulheres faltaram bater nele. Aí ele disse, Zimar, eu vou vender a tua parte. Eu digo que eu compro, quanto é tanto. Eu comprei a parte dele, mas era só... Na beira da estrada, só um... Tinha nem canto pra descer, só um... E com o passar dos anos, a estrutura ficou bem melhor. Aí comecei a puxar pra cá, né? Aí peguei aquela estrada pra cá, pá... Teve um tempo que só podia vender bebida com 50 metros, longe da estrada. Aí eu digo, porra, agora ficou mais difícil. Eu fiz pra cá. Aí graças a Deus a gente tá aí. Amizade, né? Com o pessoal, aí dá muita gente. Agora, Zimar, a gente sabe também que aqui tem hospedagem. Então, pra quem quer vir passar o final de semana completo, o lugar ideal é aqui. É, aqui... É porque o pessoal, às vezes, vem fora de hora, à noite eu não atendo, né? Tipo, tem telefone, se diz, mal, tô indo, tô chegando, tu não sabe quem é. Tu não vai até abrir portão, porque hoje nós vivemos num tráfego, né? Aí tem que ir. Como é que funciona a hospedagem? É por reserva? Precisa entrar em contato antes? É reserva. A reserva é melhor. Porque, às vezes, o cliente chega e tá cheio, não tá. O pessoal sempre liga pra casa, mas reserva. A gente já dá pra idade, né? Agora, deixa o teu recadinho pros nossos telespectadores. Pra quem tá nos acompanhando agora, vinha prestigiar o verão aqui no Balneário Cotipuru. Isso é nosso. O espaço tem, tô fazendo, vem o pessoal vindo com a família brincar hoje que você ganha na vida, é isso? E aí E aí? Estão gostando da nossa aventura de verão pelos igarapés da região? Daqui a pouco tem muito mais belezas naturais em nosso programa. Não sai daí, pois agora vamos te levar pra conhecer a mais nova galeria de artes de Bragança. Pois arte é cultura, é verão. Conheça agora a Casa Rosada. No Centro Histórico de Bragança, um espaço que contribui muito mais para a arte, para a cultura do município. Agora é hora de te apresentar a Casa Rosada, uma galeria que está com a sua exposição inaugural. São quadros que mostram ainda mais a força da arte e que, a partir de agora, também já coloca este local como um dos pontos de referência no turismo, na visitação, a tudo aquilo que mostra a força da bragantinidade. Vem comigo conhecer mais da Casa Rosada. E pra contar melhor sobre como esse projeto se desenvolveu e chegou agora para o público de Bragança, a gente vai conversar com a Alexandra Medeiros. Ela é curadora e também arquiteta desse espaço. Porque é em um casarão histórico aqui de Bragança que a galeria se instala. E desde já apresenta uma exposição muito linda. Inclusive, Alexandra, nós estamos, digamos que, na exposição que dá as boas-vindas ao público, não é isso? Exato. Nós abrimos as portas no dia 15, com a exposição Arte e Evidência, onde nós contamos com três artistas plásticos maravilhosos, sendo o Paulo Azevedo, nós estamos agora na sala Paulo Azevedo, Moacir Cardoso, que é bastante conhecido aqui na nossa terra, em todos os ambientes que você vai, tem quadro dele. E a Suzana Lubão, né? Eu vou mostrar pra vocês agora. E pra matar essa curiosidade, como foi que esse sonho iniciou? Como foi que começou todo esse projeto que resultou nessa galeria agora? Bom, ele começou, né, com o proprietário Robson Martins, querendo trazer cultura pra nossa cidade. Então, ele está, nós estamos executando, né, fazendo a reforma também de um casarão também antigo aqui da cidade, onde nós vamos fazer um museu com uma réplica de um vagão de trem restaurante, o vagão de trem que fazia a linha Belém-Bragança. E pegamos esse casarão pra acrescer o hotel em cima e resolvemos montar essa galeria pra trazer um pouco mais de arte pra Bragança. Começando com a exposição do Paulo Azevedo, que a gente vai caminhando um pouquinho, Alexandra, explica pra gente o que essas lindas obras do Paulo representam hoje aqui na Casa Rosada. Bom, o Paulo é um artista internacional, né? Ele é um artista paraense, super reconhecido, tanto no Brasil como fora do Brasil, onde ele já expôs na Alemanha, em Paris e São Paulo, né? E foi maravilhoso ele ter aceitado esse nosso convite pra abrir as portas e incentivar, né, o artista paraense e bragantino. É muito interessante nós mostrarmos também quem está visitando bem com a gente. Já peguei de longe ali ele, que está fotografando esses belos quadros. Visitar Bragança é um prestígio pra quem é daqui, mas se deparar com um espaço desse agora... Muito obrigado, né? Boa noite. De fato, eu estou muito emocionado porque nesta casa eu passei parte da minha infância, da minha adolescência. Esta casa aqui era uma casa referência. Era a Casa Singer, que era um empreendimento de Emília Viana e José Viana, que representava o melhor de Portugal, né, dos produtos, dos biscois, né? E a Casa Singer era exatamente por conta da empresa de máquinas de costurar, que essa casa era pioneira aqui. Isso há 50 anos atrás, né? Então eu estou muito emocionado que nestas salas eu vinha fazer as compras pra minha tia, que era costureira, pra minha mãe, que era costureira, os olhos da máquina, da máquina Singer. E via as vitrines, as coisas lindas que havia aqui. Então, de forma que essa emoção se junta também à emoção de como revitalizou, né? Como um empreendedor bem-sucedido, como o querido amigo de uma vida. O Robson é meu amigo de infância, desde que meu pai foi funcionário da Fazenda Vitória. E revitalizou isso e eu estava encantado dizendo para as pessoas como realmente o empreendedorismo, o bom senso, o bom gosto de um empreendedor pode transformar uma realidade. Então, realmente muito encantado. Olha, e o verão do SBT Embragança, ele tem uma pessoa que já está virando carteirinha pra gente. No verão passado, nós entrevistamos ela em um parque aquático da cidade. E hoje, neste ano de 2024, é hora de entrevistar lá novamente Célia Pinho em uma galeria que aproxima Bragança ainda mais da arte e de um momento especial pra acolher grandes turistas como você. Olha, eu até comentava com os amigos que só o imóvel já é uma obra de arte da arquitetura, né? Que casarão lindo que era a antiga Casa Singer, né? Que eram os salões, a senhorinha fazia bonecas e não sei o que, e costurava também pra sociedade, né? Bragantina. E que bom ver um imóvel desse todo recuperado e trazendo mais arte aqui pra dentro pra que as pessoas, tanto os moradores da cidade como os visitantes, venham conhecer um pouco esse colorido, né? Bragantino e muitas outras expressões da arte. É bem verdade que às vezes a gente olha e não entende nada, né? Mas quem pintou, quem colocou essas cores, sabe muito bem do que estava sentindo. Então, eu acho que a arte é isso. Cada um tem a sua interpretação até chegar um pouquinho no sentimento do artista. É, é claro! Manda aquele beijão com a Bragança aí. É, Bragança! Te amo! Beijo! O meu quadro, ele traz uma expressão do que é a economia, do que é o folclore, né? Ele representa um cubismo barroco. Só tem que eu impero cores ativas pra trazer um pouco da alegria da marujada de Bragança. Normalmente trabalho com marujada, expressão do caranguejo, do tacacá, do tucupi. Da feira livre. A minha intenção é fazer com que a cultura de Bragança possa ser exposta, né? Em todo o circuito, tanto dentro do município, como também dentro do estado, fora do país, pra que as pessoas conheçam o que é a marujada de Bragança. Em toda a sua alegria, em toda a sua alegoria, né? Por isso eu trago um trabalho, assim, cubista, jogado um pouco pro naif. Bragança é uma arte, né? E a gente primeiro trouxe o hotel com muito carinho, muito estudo histórico, pra resgatar a Bragança antiga, a Bragança ali da época, de logo que tudo começou aqui nos tempos áureos de Bragança. E aí depois começou a surgir a ideia, apareceu esse casarão do lado do hotel. A gente conectou o casarão, fez uma nova roupagem de estrutura colonial, desculpa. E aí, em cima são as suítes, e embaixo a gente ficou pensando, bom, o que a gente vai fazer embaixo? Será que a gente faz um barzinho, um restaurante, tudo? Eu digo, não, não é isso que eu quero, não é o que eu quero. E aí, uma parceria que eu tenho com a arquiteta Alexandra, ela falou, por que a gente não faz a galeria? E não tem galeria de arte em Bragança. E eu sempre disse que Bragança é uma arte. Todo local que você anda em Bragança, principalmente no centro histórico, você é arte, vê arquitetura colonial, tem a parte da culinária, que é outra arte também, na mesa, a farinha de Bragança. Então, enfim, eu precisava colocar esse espaço para trazer os artistas locais que são maravilhosos, que não tinham espaço para expor suas artes. E aí a gente trouxe para cá, os nossos hóspedes estão amando essa ideia, porque eles se hospedam na cidade, vêem aqui na galeria, jamais imaginariam. E aí a gente tem um espaço novo para a cidade, de braços abertos para todo mundo. Eu comecei com o abstrato pelo fato de que eu não tinha iniciação nenhuma, nunca tive aula, nada disso e tal. Então eu estava fazendo por hobby e o abstrato, ele te dá oportunidade de tu colocares no papel ou na tela, ou no papel ou na tela, enfim, ou na madeira, aquilo que você sente no momento. As cores fortes, você não consegue colocar uma casa com janela, uma coisa exata, ele é inexato. E os meus quadros são isso, né? Eu trabalho muito as cores, a forma da interpretação, ela é de cada um. Por exemplo, se você me perguntar, eu consigo interpretar, eu começo sem saber o que vai sair e acaba saindo assim o indefinido, o infinito. E assim está saindo da minha vida. Eu já fui muita coisa, eu sou ainda muita coisa, já participei do executivo, do legislativo, do administrativo, mas esse é um momento único. É um momento agora que está me deixando muito feliz. Da Suzana Artista. Da Suzana Artista. E olha, a gente continua aqui na região de Vila Fátima. Pegamos a zona rural, estamos a 7 quilômetros da BR-308. Viemos conhecer de pertinho o balneário da Odete. Gente, agora, olha que ambiente espetacular, de natureza exuberante. Para quem procura conexão com a natureza, aqui é o ambiente correto, especialmente para você, com funcionamento aos finais de semana e também aos feriados. Aqui o rio é de águas mais claras, com menos turbidez. A gente consegue até enxergar os peixes ao fundo nadando, peixes tambaqui, lindo, com músicas amenas, tá gente? Um local mais tranquilo, mais silencioso, específico para quem procura calmaria, tranquilidade, para quem quer aproveitar esse verão com a família, com os amigos, dessa maneira. Aqui o balneário da Odete é o ponte perfeito para você. Vem comigo que eu vou te mostrar de pertinho tudo o que tem de bom aqui no balneário. E olha, para nos contar tudo o que tem de bom aqui no balneário da Odete, a gente vai conversar com o Thiago, que é um dos proprietários aqui do balneário. Thiago, seja muito bem-vindo ao Verão SBT. Conta para a gente há quanto tempo, mais ou menos, de funcionamento do balneário. Olha, a gente já está com aproximadamente uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos, já de funcionando. Mas já está na faixa de uns 3 anos que o pessoal já vem com mais frequência, né? Quando isso é nosso local. E a gente recebe o pessoal que vem para tomar um banho com os familiares e para passar o dia no local aqui. Agora, falando sobre a questão dos proprietários aqui do balneário, é mais familiar, né? Dentro da sua família. Isso, aqui é um local que a gente mantém já há um tempo, já de 4 anos, mais ou menos, funcionando. E as pessoas vêm e a gente... Os responsáveis são da nossa própria família mesmo. E é isso. Agora, conta para a gente quem é a dona Odete. Porque leva o nome dela ao balneário e a gente vai conhecer quem é a dona Odete. Olha, a dona Odete é a minha mãe mesmo, que a gente tem vários filhos que tem, que já está nesse decorrer de 4 anos para cá, a gente mantém esse trabalho. Quantos irmãos? São eu e mais... dois irmãos que tem. E tem mais outros, só que eles moram longe e eu que trabalho aqui no local. E quantos anos tem a sua mãe já? Já tem, vai fazer 60 anos. Agora, Thiago, aqui a proposta do balneário é a mais diferente, né? É um ambiente mais calmo, de músicas mais baixas, mais tranquilo. Essa é realmente a proposta que vocês proporcionam aos visitantes e turistas? Isso, devido que é um ambiente familiar, a gente... Eu acho que é importante a gente destacar aqui que a gente cobra 5 reais por pessoa, né? Para manter no seu local, é um ambiente que a gente vende, proíbe a bebida e libera a refeição. Então, como é um local familiar, as pessoas se destacam das suas localidades para vir conhecer. E chegando aqui, tem acesso a um local com a natureza tranquila, para passar o dia. O barulho, a gente tem um som, mas o barulho é muito pouco. E, às vezes, a gente nem coloca o som, justamente para proporcionar para as pessoas um local com tranquilidade, com a natureza. Ah, então, reforçando, há vendas de comidas no local, embora a bebida seja proibida, há esse aperitivo à parte, né? Isso, realmente. Vendo do restaurante. É, a gente vende a comida aqui, se a pessoa quiser, mas a gente dá a oportunidade para a pessoa trazer a refeição. E a gente vende a bebida aqui no local, mas a refeição a gente libera para a pessoa trazer. Se não, a gente vende aqui no local. E cobra assim, caixa para a pessoa, que é para a manutenção da área, né? Agora, falando sobre o funcionamento, porque fora da alta temporada, somente nos finais de semana e feriado. Mas durante o verão, esse mês de julho, todos os dias? É, durante esse período de veraneio, como a gente conhece, né? Vai ser todos os dias, porque é uma época que os alunos estão de férias, as pessoas param de trabalhar, um período. E a gente mantém essa época, né? De banho para as pessoas, esse vinho. Agora, Thiago, para a gente encerrar o nosso bate-papo, faça o seu convite especial para quem está nos assistindo agora, está nos acompanhando no programa Verão SBT, para virem prestigiar e para quem ainda não conhece, vir conhecer o Balneário da Aldeite. É, a gente faz um convite, né? Para você que quer vir conhecer o nosso local, é um local muito familiar, eu acredito que agradável para muitas pessoas e é um local de refúgio mesmo, para quem quer um pouco de tranquilidade e ficar de bem com a natureza, né? Obrigada, Thiago, pelo seu tempo, por nos receber também aqui no Balneário da Aldeite. Mas eu não vim sozinha, não, viu? O Matheus Ribeiro veio comigo e vai te contar mais curiosidades sobre o espaço. E é claro, Gisele, que eu não ia ficar de fora de vir prestigiar o que é o Balneário da Aldeite, o sítio da Aldeite, nesse período de verão. E se nós viemos aqui, teve gente que veio de mais longe ainda, como é o caso do professor Gilmarcos Santos, que é de Nova Esperança do Piriar. Valeu a pena pegar a estrada e vir conhecer essa beleza aqui, é encantador entrar com a Teua, né? Sim, certamente é um ambiente muito bonito. Todos os anos, no período de férias, eu venho visitar o Balneário da Aldeite. Aqui a região é uma região coberta por balneários, é muito bonito. Tem também a Juruteua, né? Que é um paraíso também muito legal. E todos os anos a gente vem acompanhar, trazer a família, né? Pra apreciar esse paraíso natural. Agora, professor Gilmarcos, conta pra gente por que verão tem quem pensa que é só praia, mas também é lugares como esse aqui, aonde atrai familiares e faz o momento ficar cada vez mais divertido e tranquilo, né? Sim, sim, sim. Nós, principalmente de Nova Esperança do Piriar, quando chega nesse período, a gente procura esses ambientes, né? Pra trazer a família, inclusive tem uns colegas que todos os anos vêm comigo, que esse ano não pôde vir, né? Só veio eu, mas a gente tá aqui apreciando, trazendo a família pra apreciar, meus pais, minha esposa que estão aqui presentes, tá? E desde já a gente agradece a oportunidade. O clima pra cá é perfeito e desse exato estilo aqui, tranquilidade, diversão, família e verão. Olha, agora a gente vai conversar com a idealizadora disso tudo, e eu tô falando dela mesma, a Donaldette, que vai bater um papo com a gente. Donaldette, seja muito bem-vinda ao Verão SBT. Você estava aqui no início disso tudo, conta pra gente como foi que surgiu, como foram as primeiras iniciativas pra criar o balneário da UDED? Olha, os primeiros iniciativos foi assim. Na verdade, a gente nunca teve pensamento, né, de fazer esse balneário. Ele começou por acaso, né? E até é uma benção de Deus, né? Eu comecei, era muito pouco, e depois a gente foi aumentando, aconteceu de aumentar mesmo, e as pessoas que vinham de outros cantos, de próximos, traziam os outros amigos. E os amigos foram gostando, e daí foi trazendo mais e mais pessoas, e foi, e aconteceu, de hoje tá assim. Viorou esse sucesso? Foi. Agora, explica pra gente, a gente estava conversando, antes de começar a gravação, sobre a curiosidade das águas serem mais claras aqui. É naturalmente cristalina uma fonte daqui? Naturalmente cristalina mesmo. E aí, com a criação do balneário, com a criação dessa barreira de contenção pra criação do rio, ficou essa coisa linda, maravilhosa, que a gente vê e gosta de prestigiar? Justamente. É maravilhoso. Agora, conta pra gente, como é que você se sente em ver o seu balneário fazendo sucesso na nossa região, vindo pessoas de vários lugares pra conhecer, como é que fica o coração? Muito feliz. Muito feliz. Pra mim é uma honra, o brilho da água é as pessoas que vêm. É. A felicidade. Gente de todos os cantos? De todos os cantos. Vem visitar. Vem visitar e eles gostam porque, por causa do espaço, né, é longe, mas as pessoas sabem que é aconchegante. Essa foi a terceira edição do Seu Verão SBT, um verdadeiro passeio pelos principais balneários da nossa região. O verão acontece aqui no Salgado Paraense. Um beijo pela sua companhia, sempre em um oferecimento. X-Carro Bragança, levando você a qualquer lugar, da melhor maneira. Na Maloca Pizzaria, entregamos amor, dedicação e muitas pizzas. Top Beat Sports, areia, beat tênis e saúde. Moderna granitos e móveis planejados. Há 25 anos, transformando ambientes com excelência. Mulher luxuosa, moda feminina, seu look perfeito, para brilhar. Júnior Motos, peças e acessórios. Paragás Bragança, peça já o seu gás e água mineral com a Paragás Padre Luiz. Bela Forma Academia, a vida pede movimento. Casa das Malhas, loja de tecidos e aviamentos, sua melhor opção. Exclusiva Pax, cuidando de você e sua família. Posto e conveniência marujada, combustível de qualidade e atendimento especializado. Você pode rever o nosso programa completo no YouTube do SBT Bragança. Um beijo pra você e até o próximo sábado. Verão SBT, oferecimento. X-Carro Bragança, levando você a qualquer lugar, da melhor maneira. Na Maloca Pizzaria, entregamos amor, dedicação e muitas pizzas. Top beat esportes, areia, beat tênis e saúde. Moderna granitos e móveis planejados. Há 25 anos, transformando ambientes com excelência. Mulher luxuosa, moda feminina, seu look perfeito, para brilhar. Júnior Motos, peças e acessórios. Paragás Bragança, peça já o seu gás e água mineral com a Paragás Padre Luiz. Bela Forma Academia, a vida pede movimento. Casa das Malhas, loja de tecidos e aviamentos, sua melhor opção. Exclusiva Pax, cuidando de você e sua família. Posto e conveniência marujada, combustível de qualidade e atendimento especializado. Legenda Adriana Zanotto